Bem, pessoal, bom dia a todos. Mais uma aula com o primeiro ano, ou primeira série do Ensino Médio, tá? Nós passamos aí duas semanas, né, parados, porque nas segundas-feiras são as nossas aulas, então tivemos dois feriados. Voltamos hoje. E, para hoje, a gente pode até relembrar que, na última aula, nós falávamos sobre juros, ainda no mundo da matemática financeira. Nós estamos já encerrando esses primeiros conceitos, os conceitos básicos, já que estamos tratando de matemática básica, e o nosso intuito é criar uma base para conteúdos mais densos ou mais complexos, que vocês estão vendo e verão durante todo o Ensino Médio, certo? Então, nós falamos sobre porcentagem, falamos sobre operações com frações, até porque foi necessário para a gente ter a compreensão, principalmente da multiplicação entre frações. Falamos também a respeito de acréscimos e descontos, e, na última aula, nós adentramos em juros. Falamos primeiro a respeito de juros simples. E, naquela oportunidade, nós observamos que os juros simples são aqueles que referem a uma quantia que é acrescida ou descontada em cima sempre de um mesmo valor. Então, gente, quando nós tínhamos juros simples, nós falamos principalmente de taxa de juros. Lembram de taxa de juros? Taxa de juros é sempre um valor percentual. É uma porcentagem que é calculada e será calculada sempre em cima de um único valor. Esse único valor é chamado de capital. Em juros simples, ele é muito importante porque é em cima dele que a taxa de juros será sempre aplicada. Claro que haverá um crescimento de valor com relação ao capital, que é o montante. O montante é o resultado final após a aplicação da taxa de juros ao passar do tempo. Então, ao final de tudo, nós temos o montante, que é todo o acumulado de juros mais a quantia inicial. A diferença de juros simples para juros compostos é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, prestem bem atenção. Qualquer dúvida, me perguntem, professor. Repete esse conceito. Retome isso aí que eu não entendi. Então, a gente faz todo o possível para explicar da melhor forma. Então, vamos lá. Então, começando com... Claro, já falamos sobre juros simples, né? Na aula passada. Vamos falar sobre juros compostos. Primeiro, o que é juros compostos? Vejamos. Trata-se de juros sobre juros. Pode também aparecer com o nome de regime de capitalização composta. São acréscimos somados ao capital ao fim de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital. Logo, o juro não é sobre o capital inicial, mas sempre sobre o novo capital, formado com a soma das aplicações anteriores. Sempre vai acumulando. Por isso, o crescimento é exponencial, aumentando bastante. Então, gente, ó. Nesse trecho dá para a gente pegar alguns conceitos que nos lembram, por exemplo, de juros simples. O que era juros simples? Era um juro que era resultado de uma aplicação da taxa em cima sempre de um capital inicial. Juros compostos... Em juros compostos, a taxa de juros será aplicada sempre em cima de um novo valor. Esse novo valor é resultado, claro, do valor anterior, mas os juros. Então, sempre a gente vai ter o quê? Em juros compostos, juros sobre juros. Juros aplicados sobre juros. Por isso que o crescimento, ele é dito como exponencial. É um crescimento muito rápido. Quando comparado, é claro, com o crescimento de valores aplicados a juros simples. A gente lembra, na comparação, ou quando havíamos estudado a respeito de juros simples, quando identificamos graficamente o crescimento de uma quantia aplicada a juros simples, a gente viu que resultava em um gráfico com uma reta crescente. Não é verdade? Uma reta crescente. Em juros compostos, esse gráfico será relacionado a uma curva. Uma curva ascendente. Que lembra para a gente uma curva de uma função exponencial. Então, o crescimento é mais rápido. Se a gente puder, graficamente... Deixa eu só pegar aqui para vocês, para vocês entenderem mais. Por exemplo, vamos imaginar um plano cartesiano, certo? Um juros simples de um aplicado a um capital gera um aumento, só que é um aumento, vamos dizer assim, constante, né? Por quê? Porque a taxa de juros é sempre aplicada em cima de um capital de início. Então, o crescimento é constante. Já se a aplicação for de juros compostos, a gente vai ter um crescimento que vai resultar em uma curva ascendente. Então, vejam a diferença. O crescimento do valor. Vamos imaginar aqui de início mil reais. O crescimento do valor, inicialmente, ele é muito próximo do crescimento em juros simples, porém, com o passar do tempo, com o passar do tempo, a comparação do crescimento dos juros compostos é completamente distinta do crescimento em juros simples. Ok? Vamos continuar. O que é que lembra isso para a gente, essa curva? Lembra uma função, um gráfico de uma função exponencial. Por isso que é tido como um crescimento exponencial. Vamos imaginar aqui uma situação. Nessa situação, a gente vai envolver uma aplicação de dois mil reais de juros de 2% com juros de 2% ao mês. O que é esse 2%? É a taxa de juros. Lembra de taxa de juros? É o valor em percentual. Vamos comparar essa situação em juros simples e em juros compostos. Vejamos. Em juros simples, como é que ficaria? Ao final do primeiro mês, aplicando 2%, que é a taxa, em dois mil reais, gera um juros de 40 reais. Certo? O acumulado será dois mil, que é o capital, mais um juros de 40 reais. No acumulado, dois mil e quarenta. Ok? Ao final do segundo mês, de novo, eu irei aplicar 2%, que é a taxa, em cima de quanto? De dois mil, que é o capital de início. Gerando novamente 40 reais de juros. Esses 40 reais são somados aos dois mil e quarenta que eu já tenho. Resultando em dois mil e oitenta. Certo? Ao final do terceiro mês, eu já vou ter um acumulado de dois mil e cento e vinte. Ao final do quarto mês, dois mil e cento e sessenta. Percebam que, ao final de cada mês, sempre o juro está sendo de quarenta reais, que serão acrescidos. O que isso identifica para a gente? Que a taxa de juros, ela está sendo sempre aplicada em cima do valor inicial, que é de dois mil reais, que eu apliquei. Por isso que o juros é tratado como simples, para esse caso. Vamos agora comparar a mesma aplicação de dois mil reais em juros compostos. Certo? Em juros compostos. Ao final do primeiro mês, é claro, a taxa de juros, continuando em dois por cento, ao mês. Dois por cento de dois mil é quarenta reais. Beleza. Então, ao final do primeiro mês, eu teria um acumulado de dois mil e quarenta reais. Certo? Até aí, nada de diferença com relação à aplicação em juros simples. Ao final do segundo mês, de novo eu iria aplicar os dois por cento da taxa de juros. Só que esses dois por cento, agora, serão aplicados não mais em cima dos dois mil, mas em cima do novo valor, que é dois mil e quarenta reais. Então, dois por cento de dois mil e quarenta resulta em quarenta reais e oitenta centavos. No acumulado, eu somo quarenta reais e oitenta centavos de juros, mais os dois mil e quarenta que eu já tinha, resulta em dois mil e oitenta reais e oitenta centavos. Veja, a partir daí, do segundo mês, eu já vejo diferença dos juros compostos para aplicação em juros simples. Terceiro mês, de novo, dois por cento de taxa, em cima de quanto agora? Do novo valor, dois mil e oitenta reais e oitenta centavos, resultando em juros de quarenta e um reais e sessenta e um centavos. Eu vou somar ao que eu já tenho, gerando um acumulado de dois mil e cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos. Olha a diferença, gente. Deixa eu pegar aqui um. Olha a diferença. No terceiro mês aqui, no terceiro mês, ao final do terceiro mês em juros simples, eu tinha dois mil e cento e vinte reais. Ao final do terceiro mês em juros compostos, eu já tenho dois mil e cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos. Você pode pensar, professor, a diferença é pouca. É pouca porque estamos tratando de um período de tempo muito curto. Estamos apenas no terceiro mês. Quando esses meses vão aumentando, quando esse tempo, esse período de tempo, ele vai aumentando, vai aumentando gradativamente também, ou de maneira muito rápida, os juros que são somados à minha quantia. Por isso que eu relatei para vocês que nos primeiros períodos de tempo, não há muita diferença do crescimento de juros simples com o de juros compostos. Porém, com o tempo, a curva, o crescimento, o assentamento da curva, ela vai sendo apresentada para a gente com uma maior grandeza, certo? Veja, comparando o sexto mês a juros simples, eu já tinha dois mil e duzentos e quarenta reais. Há juros compostos, dois mil e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos, certo? Então, o tempo, ele vai levar para você a ideia do quanto é diferente aplicar uma quantia em juros compostos do que quando comparada à mesma quantia aplicada em juros simples. Em resumo, gente, ó, juros compostos, a aplicação da taxa de juros é realizada sempre em cima de um novo valor. Em juros simples, a taxa de juros é sempre aplicada em cima do valor inicial, chamado de capital. Essa é a diferença básica entre as duas formas de aplicação. Deixa eu limpar aqui e vamos continuar. Professor, beleza, porém, se esse período de tempo for muito longo, a gente vai ter que calcular mês por mês, não é necessário. Não é necessário que a gente chegue, a partir de agora, na fórmula que a gente utiliza para calcularmos o que a gente chama de montante. O que é o montante? O que é o montante? O montante é o que você tem como resultado final, como quantia final total. E o que é o montante? É resultado do que você tinha, mais os juros que foi calculado, certo? Com relação à taxa, com relação à taxa. Montante, o que é, gente? É a multiplicação do capital, vezes, abre parêntese, 1, mais I. E aí, I é a taxa de juros. Fecha parêntese, elevado ao tempo. Então, M é o montante, C é o capital, do início, né? I é a taxa de juros e T é o período de tempo de aplicação. Se o tempo está sendo dado em meses, você conta quantos meses a taxa de juros vai ser aplicada. Se o tempo é dado em anos, você conta quantos anos, durante quantos anos essa taxa de juros será aplicada, tá? Guardem isso, ó, na memória. Montante é igual ao capital, vezes, 1, mais a taxa de juros, elevado ao tempo. E é por isso que a gente identifica o porquê que o crescimento de uma quantia que está sendo aplicada a juros compostos resulta num crescimento exponencial. Então, devido a isso aqui, ó, veja, o tempo, ele é o expoente, lembra do expoente de uma potência? O tempo é o expoente da potência, né? Então, a gente fica mais familiarizado com isso aí. Beleza, professor, vamos para a prática? Vamos tentar levar esses conhecimentos para conseguir resolver algumas questões, questões chaves. Vamos lá, isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vejamos, gente, ó, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Número 1 diz, Joana tomou um empréstimo de R$ 1.000,00 a juros compostos mensais de 5%. Dois meses depois, pagou R$ 600,00 e, um mês após esse pagamento, liquidou o débito. A pergunta é, qual o valor do último pagamento? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido em reais, certo? Vocês vão, a gente vai, primeiro, se localizar no problema. Bom? Vamos prestar atenção. Inicialmente, ele disse que Joana tomou um empréstimo de R$ 1.000,00, ok? Então, o que é esse valor para a gente, ó, esse valor de R$ 1.000,00? É o capital. É o capital que ela pegou emprestado. Ok? R$ 1.000,00, beleza? Esse empréstimo é dito que foi realizado a juros compostos mensais de 5%. Então, ó, eu tenho a taxa de juros, que é de 5%. Ou, você pode denotar os 5% como uma fração, né? 5 sobre 100. Ou até, 5 sobre 100 é 5 dividido por 100. Então, 0,05. São as duas formas que você pode representar no cálculo. Ou em forma de infração, ou em forma de número decimal. Pronto. E estão os dados da questão, né? O que está sendo dado. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Professor, eu não quero usar a fórmula. Agora, não tem problema. Vamos tentar resolver o problema sem fórmula. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos para o primeiro mês, ó. Primeiro mês de aplicação. Ou ao final do primeiro mês. Ao final do primeiro mês, eu vou ter uma crescima de 5% em cima do capital. Ok? Primeiro mês, 5%. Então, eu vou calcular. 5% de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 vezes 5%. Que pode ser 5 sobre 100. Isso a gente já aprendeu, né? Aqui eu posso fazer o seguinte. Simplificar os dois zeros do R$ 1.000 com dois zeros aqui do 100. Sobrou quem? 10 vezes 5. 50. 10 vezes 5, 50. O que é isso aqui, gente? São juros. Ok? Os juros que foi calculado no primeiro mês. Então, ao final do primeiro mês, quanto é que ela já deve? R$ 1.000 mais os juros de R$ 50. R$ 1.050. É a nova dívida. Segundo mês. O segundo mês é... Ao final do segundo mês será muito importante, porque ele disse que ao final do segundo mês, Joana deu R$ 600 para descontar lá na quantia que ela deve. Então, vamos ver quanto é que ela vai estar devendo no segundo mês. Vamos lá. No segundo mês, já que a taxa em juros compostos... Então, a gente faz o quê? Aplica a taxa, que é de 5%, ó. A taxa é de 5% em cima do novo valor da dívida. Ela agora deve quanto? R$ 1.050. Então, eu vou calcular R$ 1.050 vezes 5%. Beleza? Vamos lá. Então, só dá para simplificar. Dá para simplificar esse zero do final aqui do R$ 1.050 com um zero aqui do 100. O que é que sobra? Em cima sobra 105 vezes 5. E 105 vezes 5, vamos calcular aqui. 105 vezes 5 é 525, certo? Sobre quanto? Sobre 10. Eu só cortei um zero aqui do 100. Sobre o 10 lá embaixo. 525 dividido por 10 é só deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda no número, né? Então, eu fico com R$ 52,5 ou R$ 52,50, né? R$ 52,50. O que é que é isso aqui, gente? São os juros. Os juros do segundo mês. Ok? Então, quanto ela deve no segundo mês? R$ 1.050, que ela já estava devendo ao final do primeiro mês, mais R$ 52,50. Cuidado com essa posição da vírgula, tá? De cima é como se eu tivesse vírgula 0,0. Então, dá errado, né? Tenho que fazer a operação de adição posicionando corretamente as casas decimais das parcelas. Vamos somar aqui 0. 0 mais 5, 5. Vamos baixar a vírgula. 0 mais 2, 2. 5 mais 5, 10. Vai 1. 0 mais 1, 1. Baixa 1. Quanto ela deve agora, ó? R$ 1.102,50. Só que ela diz que ao final desse segundo mês, ela paga R$ 600,00 para descontar. Então, vamos lá. Então, será R$ 1.102,50 menos R$ 600,00. Certo? R$ 1.102,50 menos R$ 600,00. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. Baixa a vírgula. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 6 não dá. Pede emprestado aqui, ó. Fica 11, aqui fica 0. 11 menos 6, 5. Então, pagando R$ 600,00, ela passa a dever agora R$ 502,50. Então, ao final do segundo mês, ela pagou R$ 600,00 e ficou devendo R$ 502,50. Começou, acabou? Não acabou. Ela está devendo ainda R$ 502,50. Só que diz o problema que ela quita a dívida ao final do terceiro mês. Só que, ó. Ela está devendo R$ 502,50. Eu vou ter ainda mais um mês. Ou seja, no terceiro mês, para a taxa de juros ser aplicada. Só que a taxa de juros vai ser aplicada em cima de quanto? Em cima de R$ 502,50. É o que ela deve agora. Então, serão, ó. Vamos lá. R$ 502,50 vezes 5%, que é a taxa de juros. Certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu multiplico R$ 502,50 vezes 5. Dá R$ 2.512,5. Sobre quanto? Sobre R$ 100. Certo? R$ 2.512,5 dividido por R$ 100. É o mesmo que eu deslocar a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, eu fico com 25. Pode ser 25,12. Para não colocar o outro avaliz no ar. Certo? 25,12. O que é isso? São os juros. Os juros do terceiro mês. Aí, eu vou somar agora, ó. A dívida que ela tinha. R$ 502,50. Mais os juros do terceiro mês. R$ 25,12. Vamos ver quanto ela vai pagar para quitar tudo, né? Somando. 0 mais 2. 2. 5 mais 1. 6. Baixa aqui a vírgula. 2 mais 5. 7. 0 mais 2. 2. Baixa o 5. Resultado, ó. R$ 527,62. A questão pede. Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido em reais. Então, a resposta correta é a letra B. 527 reais é o valor mais próximo. É o valor do último pagamento, né? No caso. 527 reais e 62 centavos foi o que ela pagou ao final do terceiro mês para liquidar tudo. Então, o que a gente viu aí foram aplicações de juros compostos. Que é aquela aplicação que é realizada sempre em cima de um novo valor. Com muita atenção com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Vamos lá, né? Qualquer dúvida, me pergunte. Certo? Vamos lá, continuar. Vamos para um segundo exemplo, para a gente ficar mais familiarizado com os juros compostos. Certo? Prestem bem atenção. Aqui é uma questão do Enem que eu trouxe para vocês. E aqui a gente pode trabalhar e ter um conceito melhor a respeito de juros compostos. Vejamos. Número 2. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21 mil. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20 mil, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Aí tem as alternativas, né? 2 meses e terá a quantia exata. Letra B. 3 meses e terá a quantia exata. Letra C. 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Letra D. 4 meses e terá a quantia exata. Letra E. 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430. Então, o que a gente deve ter primeiro em mente é se localizar no problema. O que é que o problema ele quer que eu resolva? Ele quer que você primeiro identifique alguns termos que estão sendo dados. Professor, o que é esses R$ 21 mil? Esses R$ 21 mil é o que ele quer ter no futuro. Porque hoje o que ele tem é R$ 20 mil. Concorda comigo? Então, hoje ele tem um capital de R$ 20 mil. Aí ele vai aplicar esses R$ 20 mil em alguma financeira para gerar juros. E esses juros, ao final, acumulem com esses R$ 20 mil e ele chegue à quantia que ele quer para comprar o carro. A pergunta, ela está em cima, ou as respostas estão em cima, de quanto tempo será necessário em meses para que ele já tenha essa quantia em mãos. Está certo? Então, o capital inicial, R$ 20 mil. E a taxa de juros que será aplicada na operação financeira? A taxa de juros é de 2% ao mês. Certo? 2%. Ou 2 sobre 100, né? É assim que a gente aprendeu. Ou até 0,02. Professor, vamos usar a fórmula? Vamos usar a fórmula para achar o mutante, ó. Certo? Deixa eu desfazer aqui. Para a gente achar o mutante. Lembram da fórmula? O mutante é igual ao capital inicial vezes 1, abro parênteses, né? 1, mais I, que é a taxa de juros, elevado ao tempo. O mutante é o resultado disso aqui. O resultado tem que ser igual ou superior a quanto? A R$ 21 mil. R$ 1 mil. Quando você vai... Deixa eu separar aqui as coisas. Quando você vai... A partir do momento que você vai resolvendo cálculos que trabalham com juros, você vai se familiarizando com algumas situações. Como, por exemplo, vamos imaginar. Professor, e agora? Qual será o valor do tempo que eu vou ter que substituir aqui? Eu vou ter que substituir aqui. Eu não sei ainda, mas eu posso, por lógica matemática, ter a ideia do seguinte. No primeiro mês, ao final do primeiro mês, eu aplico 2% em cima de quanto? Em cima de R$ 20 mil, certo? E 2% de R$ 20 mil é R$ 400. Então, ao final do primeiro mês, esse cara já vai ter R$ 20 mil e R$ 400. Aí você pensa, ao final do segundo mês, eu vou aplicar 2% em cima de quanto? Em cima de R$ 20 mil e R$ 400. Será que o resultado, ao final, né? Se eu somar os juros que serão calculados à quantia de R$ 20 mil e R$ 400, vai chegar em R$ 21 mil? Dificilmente, né? A gente pensar bem, ó. Dificilmente vai chegar. Então, você pode pensar o seguinte. Você já pode utilizar o tempo como sendo um período de três meses. porque se não der certo, você utiliza com quatro meses. Mas vamos lá. Então, substituindo. Montante será igual ao capital, R$ 20 mil, vezes, abre parênteses, 1, mais a taxa de juros, 0,02, elevado a 3, que é o tempo. Ok? Só fiz substituir. Vamos calcular. Montante igual a R$ 20 mil, vezes, 1 mais 0,2, fica 1,02, elevado a 3, que é o tempo. O que é que eu faço agora? Eu vou elevar a 3, o 1,02. 1,02 elevado a 3, é 1,02, vezes 1,02, vezes 1,02. Então, eu vou fazer, primeiro, 1,02, vezes 1,02. 1,02, vezes 1,02. Você calcular aí, vai dar 1,04, 0,04. Você pode deixar o 0, 1,04. aí, 1,04, vezes 1,02. 1,04, vezes 1,02. Vai gerar aí 1,06, 08. 1,06, 08. Você arredonda aí para 1,06. Desconsidera os outros quebrados. Já que o resultado, você vai calcular o mais próximo possível. O montante será igual a 20.000, vezes o resultado de 1,02 elevado a 3, e gerou 1,06. Então, o montante será igual a 20.000, vezes 1,06. 21.200. Uma resposta correta, a letra C. Foi necessário 3 meses, e ainda sobrarão aproximadamente 225 reais. Você pode pensar, professor, mas o seu cálculo sobrou 200. Sobrou 200, porque eu desconsiderei, aqui na multiplicação, alguns decimais. Tá bom? Então, ficamos por aqui. A aula já está acabando, infelizmente. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Encerramos a matemática.